E agora, depois dessa inspiração toda, vamos falar um pouquinho mais também desse momento de compartilhamento das coisas, enfim, de colaboração. E agora é a vez de um case de compartilhamento de recursos que aconteceu recentemente. Eu convido ao palco a Mônica Araújo e o Leandro Lara, diretor da Ridge Exhibition Cantara Machado. Por favor. Eu só queria fazer um registro aqui. Gostaria de agradecer a presença do secretário de Estado de Turismo do Rio de Janeiro, Otávio Leite. Muito obrigada pela presença. Bom dia, pessoal. Nossa, agora está cheio aqui. Antes de a gente começar, eu acho que é legal a gente se apresentar. Então, eu sou a Mônica Araújo. Eu estou há sete anos somente no mercado de eventos. Passei aqueles três que alguém falou, acho que o Antônio. Já adoro esse setor. É engraçado, antigamente, não se podia falar que era divertido, né? Mas é o setor mais divertido que existe para trabalhar. E trabalhar faz parte do nosso dia. Então, é bom ser divertido. Passei pela UBM durante quase cinco anos. Fundei a subsidiária da Messe Minting aqui no Brasil. E estou aqui no mercado de evento. Leandro, por favor. Bem, bom dia a todos. É muito bom ver tantos amigos aqui, né? Tem uns aqui que eu já estou nesse negócio também. Desde 2001, a Adele do Transamérica fugiu ali, mas para a gente não se entregar na idade, mas a gente começou isso aqui em 2001. Eu comecei em 2001 no setor. E tem toda a razão. É um setor apaixonante. E eu estou aqui a convite da Mônica, na verdade. Então, acho que é um exercício de empatia que eu acho que cabe muito ao nosso negócio. E acho que a gente pode colaborar muito. E a gente veio contar aqui um pouquinho para vocês. Isso aí, vamos lá. A gente, na verdade... E fiz o que ela falou para não fazer. A gente, na verdade, veio falar um pouco do que... Pegando o gancho um pouco do que todo mundo falou, mas principalmente da Aline. Quando eu cheguei nesse setor, era muito engraçado. Era muita competição. É um setor que fez aquisição de vários negócios. Então, você estava dentro de uma empresa que tinha várias empresas. Cheguei aí num cliente como diretora de marketing, ele falava para mim assim, vem um cara aqui da feira A, vem um cara aqui da feira B, vem um cara aqui da feira C. Eles trabalham na sua empresa. Eu falo com três caras diferentes. E eu sou o mesmo cara, eu sou seu cliente. Quem tem o poder nessa negociação? Cara, era muito louco. Dentro da empresa, existia uma coisa doida. As pessoas brigavam e competiam. E um não queria dar o cliente para o outro. Eu falava, gente, vamos perder para a gente mesmo. Mas traz o cliente para essa feira porque ele não quer vir para a outra. Então, era um mercado muito diferente porque as pessoas eram muito jovens. Elas precisavam de inspiração, de treinamento, de capacitação e de uma série de coisas. Então, eu fiquei muito feliz hoje quando eu vi a Aline falando do case da REACH. Porque eu tenho certeza que a UBM também fez uma mudança muito grande. Agora, dentro da Informa, vai mudar mais ainda. E os próprios organizadores que a gente tem no Brasil, os organizadores brasileiros estão fazendo essa mudança muito grande. Então, isso era muito competitivo. Isso mudou muito. Então, a gente está muito feliz, Leandro e eu, de falar, nossa, como evoluiu. E aí vem o mundo digital. Então, acho que tudo que o Juan falou um pouco de como é que a gente usa o digital. Quando eu cheguei, as pessoas falavam não, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não, porque o LinkedIn, não posso ir lá. Eu falava, como não pode ir lá? Tem que usar o LinkedIn para achar o cara, para vender, para conversar com ele. Não, tem que vender no telefone. A gente não pode ir lá no cliente. Como assim, gente? Tem que visitar o cliente, tem que olhar no olho dele, tem que vender para ele. A gente é ser humano. Se você acredita que a feira vai existir, você vai ter que falar com as pessoas. Como é que você vai vender um negócio no telefone que você nunca viu um cara? Então, era uma cultura muito diferente e hoje ela mudou muito. Então, assim, as pessoas usam realmente hoje da tecnologia, da internet, de tudo que existe para poder ter o melhor resultado possível nos eventos para os clientes. Porque a gente vende o quê? Audiência. A gente realmente só leva o cara certo para comprar dele, ou pelo menos para gerar um lead para ele. Então, isso mudou demais. Eu lembro de cases do tipo a feira é um lugar que o cliente tem que ser gado. Ele tem várias entradas, mas ele não tem que ter várias saídas. É só uma. Porque ele tem que andar, 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 andar e ficar perdido para visitar todo mundo. Então, a gente mudou muito para a experiência do cliente. O cliente entra a hora que quer, sai quando quer. Se ele quiser visitar um cliente e esse cliente fizer uma venda, perfeito. O cliente volta no outro ano. Então, foi uma mudança muito bacana, muito grande. Mônica, só colaborando com o raciocínio, se vocês forem ver o que o Paulo Takeuchi falou aqui da Honda, a construção do negócio é feita com o cliente, certo? Se a gente não conseguir, se a gente não estiver próximo do cliente e conseguir cooperar, a visão realmente de quem é cliente, de quem é fornecedor, vai ser muito difícil. A gente estende isso a toda a cadeia que está aqui, de montadores, de parceiros. Eu acho que é uma construção conjunta e parte da colaboração, da cooperação. Exatamente. E é importante, porque a gente só compra de quem a gente confia mesmo. É só se colocar no lugar de consumidor que você vai ver. E aí a gente teve o primeiro desafio, eu, pessoalmente, fazendo a subsidiária da Messy Mention no Brasil, o primeiro evento que a gente tinha que entregar em junho, teve uma greve no Brasil, sem precedentes de caminhoneiros. A MTX foi uma feira de infraestrutura, construção e mineração. Ou seja, é uma feira que os estandes têm 2 mil metros quadrados. Você leva máquina, você leva lá um andaime, você leva coisas muito grandes, caminhões. Como é que a gente vai transportar tudo isso e montar essa feira? Então, a gente estava, no oitavo dia da greve, 70 expositores dentro do pavilhão montando a feira, só que caminhoneiros com risco de morte. De verdade. A gente teve um caminhoneiro que morreu. Como é que você explica para uma subsidiária de uma empresa alemã que a gente vai privilegiar uma feira em detrimento das pessoas, porque existe risco de vida, risco de morte. Então, a gente tomou a difícil decisão de postergar a feira que aconteceria em junho, a nossa primeira entrega como empresa no Brasil. E aí a gente falou, meu, e agora? Ferrou. Como assim? É uma feira de infraestrutura. Todo mundo que está aqui sabe e faz evento. Não tem data. Não são todos os pavilhões que conseguem atender. E aí a gente falou, meu Deus, como é que faz? A primeira coisa muito boa desses momentos, porque tudo na vida tem lado bom e lado ruim, é que não teve um sequer organizador, fornecedor, parceiro, mídia, que não ligou para a gente e falou, eu não sei como eu posso te ajudar, mas a gente quer te ajudar de alguma forma. Porque nunca aconteceu isso. Como é que você tem 70 empresas? Não é que eu tinha uma empresa pequena, eu tinha Caterpillar, Volvo, Hyundai, empresas grandes dentro do pavilhão montando os estandes. Então, uma situação assim absurda. Depois de muito analisar, única data que a gente tem, única opção, São Paulo Expo mesmo, manter a feira lá em novembro. Novembro, gente. Final de novembro. Alguém já imaginou fazer uma feira. No final de novembro, em 2018, depois de uma greve de caminhoneiros, que fez com que a economia do Brasil caísse ainda mais, o caos, eleição, todo mundo querendo entregar meta, como é que eu vou tirar o visitante de dentro da empresa para ir em uma feira, dia 26 de novembro? Vamos ter que fazer alguma coisa. E, além disso, o maior desespero nosso era como fazer isso. Uma feira que você monta em oito dias, você tem que montar em três dias, 24 horas, com máquinas, movimentando máquinas, chovendo. Novembro chove. Todo novembro chove. Todo mundo estava preocupado que era calor. Vai ter que contratar o ar-condicionado. Falei, gente, eu espero que faça calor e a gente contrate o ar-condicionado, mas esse é o menor dos nossos problemas. Vai chover. Então, toda essa preocupação. Como é que você monta em três dias com o pessoal da montagem? Eles vão estar lá 24 horas. Qual a chance de não acontecer nenhum acidente? O risco é muito grande, é alto. E aí a gente começou a pensar, pensar, pensar. E, se eu não me engano, o Juan Pablo falou, Mônica, a gente te ajuda. Fala com o Leandro, que a gente vai dar um jeito de fazer isso acontecer de forma mais tranquila. Boa. A primeira coisa que eu pensei quando a Mônica falou comigo foi, definitivamente, eu não queria estar no lugar dela, porque acho que é uma situação difícil. Todo mundo aqui que trabalha com o evento sabe que a gente passa por situações difíceis mesmo. Eu já passei por muitas, com certeza, na UID a gente sabe, vocês todos sabem, já passaram por outras, mas acho que é uma situação um bocado atípica, porque não sei nem como é que você conseguiria categorizar isso para seguros e tudo mais, porque não é um desastre natural, é quase, mas... Não, e todos os clientes ligando todo dia, eu não vou pagar essa conta. Pois é. Então, e um desses clientes, eu trouxe aqui, eu tive ontem com o pessoal da Volvo, e era um cliente comum entre as nossas empresas, e eles me ligaram, e o que eu disse foi exatamente isso. Eu falei, eu não queria estar no lugar da Mônica, mas eu acho que, em primeiro lugar, você tem que confiar que uma boa decisão vai ser tomada. E quando a gente pensa em tudo que está envolvido, eu lembro que a Volvo me falou, olha, eu estou com o meu stand parado em Moji, lembro como se fosse hoje, estou com o meu stand parado em Moji e não consigo levar para lá. Então, eu acho que, nesse momento, mais uma vez, eu fiz pela Mônica e pela companhia dela o que eu gostaria que fizessem por mim. O que eu disse para a Volvo, que é um parceiro muito, que são amigos mesmo, foi, eu acho que vocês também têm que fazer uma reflexão do tipo de operação que vocês vão levar para o evento. Eu acho que esse é o principal ponto. Se vocês também quiserem fazer como era, já não vai adiantar. e eu acho que tem uma reflexão muito boa aqui também. Deixa eu ver se eu pego o dedo. Está certo? O verdinho? Aqui. Mais do que a Mônica e mais do que a Messi, Munique, do que ajudá-los, o que já seria correto, eu acho que nós, quando organizamos eventos, nós representamos setores. Então, acho que ninguém tem direito de parar, acho que todo mundo tem realmente que colaborar para que um setor se desenvolva. Esse setor que a Mônica representa, que representava naquela ocasião com aquela feira, ele era, ele esperou três anos, correto? Era uma feira a cada três anos. Então, imagina isso. Então, acho que toda cadeia tem que se mobilizar. A gente teve aqui um facilitador muito bom, que foi nossos amigos da AGL, o Daniel Galante e o Jurandir. A todo tempo, quando a gente fazia essa interface, a gente falava o que a gente pode fazer para ajudá-los. Nada disso teria acontecido, na verdade, sem a AGL ajudando a gente também, não é, Leandro? Porque a gente compete. Então, o Leandro não ia dar a planta do salão do automóvel para mim e eu não ia dar a planta da minha feira para ele. Então, a gente falou, espera aí, a gente tem um cara no meio que vai ajudar, que é a AGL, ele olha as duas plantas para marcar as duas feiras ao mesmo tempo, marca primeiro a MT, o salão em cima e a gente vai dar um jeito de agilizar. Eu acho que esse ponto de competição definitivamente não foi o mais importante para o que tinha que ser feito. A gente realmente pensou em uma cooperação e os segredos do negócio, eu acho que não tinha segredo naquela hora, a gente tinha mesmo que cooperar. E pensando justamente nisso, eu estava do outro lado defendendo o setor automotivo, a gente tinha clientes em comum, então, nada mais comum do que a gente, na nossa cabeça, pelo menos, do que a gente cooperar. A gente estava ali numa rotina intensa, são 11 dias de salão, a gente fica quase 30 dias dentro do pavilhão e a gente tentando ainda passar essa tranquilidade para a Mônica e para toda a equipe e falar, olha, calma aí que a gente vai fazer o que puder fazer. A gente tinha uma logística ali difícil também que a GL nos ajudou, a nossa área de operações ajudou, a Ana está aqui representando a nossa área de operações, mas acho que a gente tem quase 30 quilômetros de cabos aéreos, vocês tinham que entrar com máquinas pesadas, a gente entrava com todas as cegonhas para retirar carro, então, a gente chegou em algumas conclusões que eram simples, mas acho que boas para todo mundo que era, peraí, destina um espaço aqui para a Mônica já começar a trazer os caminhões, separa um estacionamento onde eles possam ficar, vamos começar a liberar os pavilhões onde tem estantes menores e deixa eles entrarem primeiro, a Mônica do lado dela colocou, não, então, deixa aqui, não precisa fazer a vistoria, deixa que eu assumo o que tiver, então, é uma parceria, isso é uma relação que... Foi desesperador quando eu visitei o salão e alguém falou para mim assim, não, esse carro aqui custa 12 milhões, aquele ali custa 10, aí eu falava, vai ter que tirar esse carro, e vai entrar uma máquina, será que eles vão conseguir conviver e não vai ter nenhum acidente? Então, foi bem, foi bem, trabalho muito junto e colaborativo, né? Então, deu tudo certo, a gente assumiu a parte da limpeza, falou, Ridi, pode sair, a gente cuida, a gente faz, e a gente conseguiu montar a feira, então, aqui é o tamanho de uma máquina sendo montada, para vocês terem ideia, então, são máquinas grandes, estandes grandes, aí, o que aconteceu? Não choveu, choveu numa única tarde, um dia, assim, que fez um sol lindo, maravilhoso, a feira foi ótima, a gente tinha acabado a eleição, então, assim, a gente conseguiu montar tudo, ninguém se machucou, não foi fácil, não adianta vir aqui e falar, e tudo foi uma maravilha, foi super difícil, a gente virou três dias, 24 horas, para entregar um evento que se constrói em oito, tivemos muita dificuldade, porque tinha que alegar, como aconteceu, a gente alegou e usou o contrato, que foi força maior, então, não tinha o que fazer, cada um ia arcar com o seu prejuízo, em junho, quando a gente teve a greve, nós antecipamos todas as montagens, então, a gente, como organizador, a gente investiu muito dinheiro para deixar tudo livre, para dar certo, porque a gente tinha muita coisa para fazer, então, nenhum carro foi danificado, tudo saiu direitinho, deu certo, e as máquinas entraram, aqui a gente até coloca uma foto da Volvo, claro, a gente tem todos os outros clientes na feira, mas por que a Volvo? A Volvo tinha uma máquina muito grande, e precisava entrar, e a gente tinha muita dificuldade de fazer ela entrar dentro do pavilhão. E aí, tudo deu certo, com a nossa solução, com a nossa parceria, com todos os fornecedores, com a GL, que ajudou a gente muito nisso, realmente, o Jurandir, ele era o meu gerente de operações dentro da GL, fez toda a interface com o Leandro, com o time dele, e aqui, eu acho que vem lá do gancho emocional, de que a gente é um setor de pessoas, a gente não tem outra coisa, nós somos pessoas aqui, a gente não tem um produto, a gente vende realmente sonho e oportunidade de negócio. Então, você vê, a gente pegou duas imagens, a do salão, que é um pouco do que ele estava falando, as pessoas ainda gostam muito de carro, meu filho tem 20 anos hoje, quando eu entrei nesse mercado, ele olhava para mim, ele falava, eu não tenho nem e-mail, não vou ter e-mail, eu nunca vou em uma feira, mas ele adora game, toda feira de game ele está lá, então, assim, a pessoa se engaja naquilo e gosta, então, a gente colocou as fotos das marcas aqui, tirando fotos com marcas, e a gente viu que é possível fazer todas essas coisas, melhorar a qualidade, sustentabilidade. E é só o começo, eu acho que tem tanta, essa provocação, e eu agradeço aqui a Mônica, porque essa reflexão dela é brilhante, é só o começo do que a gente pode fazer, quantas estruturas nós não poderíamos compartilhar, no salão automóvel a gente montou, certo, uma passarela, a gente investiu muito naquilo, aquilo poderia ser compartilhado com outras promotoras. É, eu não sabia que ele estava com uma passarela para outra área externa e eu precisava de área externa, quer dizer, se eu soubesse disso, a gente podia ter montado junto, não é para reduzir custo e a cadeia ter menos dinheiro, não é isso, é que a gente pode juntar os dois investimentos e construir soluções mais legais, que atraiam mais os clientes e coisas assim, né. Pensando no que você falou no começo, né, Mônica, que o mais importante é a experiência do cliente, certo? A gente sai de uma mentalidade totalmente contrária. Sem ele, a gente não leva o expositor, né. E a gente queria acabar aqui para vocês, só com essa frase também famosa, né, que você tem que ser a mudança que você quer ver no mundo. Não adianta a gente ficar reclamando e falando que nada funciona, se a gente não vai lá e faz as coisas. Quando eu falei que eu precisava falar com a Reed, a primeira coisa que me falaram é, não, ninguém vai te ajudar, isso daí é só, estão te ligando só para dizer que ok, todo mundo liga mesmo, é política. E assim, para quem me conhece um pouquinho, sabe que para mim o não eu já tenho, eu vou perguntar de qualquer jeito, porque senão você vai perder a oportunidade de saber se vai dar certo ou não. E eu fui lá, falei e deu tudo certo e acho que foi um grande case de sucesso para os dois. A gente vendeu máquina para caramba na nossa feira, o salão foi um sucesso, né. Então, Leandro, superobrigado aí de coração. Eu queria só não deixar de fazer o que me veio na cabeça aqui, falando sobre cooperação, e mais uma vez, a Mônica foi incrível nisso, de propor essa discussão. Eu tive um grande amigo que acho que foi amigo de vocês aqui, também foi o Darcio Bertoco. O Darcio Bertoco, muitos de vocês conhecem, saudosa, não está mais conosco, mas em 2003, eu fiz uma feira onde basicamente tudo deu errado. Uma feira foi deficitária, não teria condições de ir para frente e eu estava à frente dessa feira. O Darcio, no dia da montagem, os fornecedores não entrariam porque eu não tinha condições de pagar os fornecedores. Então, vocês verem que o tempo passou, né. O Darcio fez uma ligação para mim, falou, Leandro, está tudo bem com você? Eu falei, está tudo bem, Darcio. Eu falei, você tem condição de arcar com esses fornecedores, inclusive comigo? Eu falei, Darcio, tenho sim. Eu falei, eu não recebi esse fluxo de caixa, mas eu vou receber e eu vou te pagar. Ele falou, é o que eu queria ouvir. Tá bom, estou pedindo para todo mundo entrar. Então, acho que tem gente aqui que vai lembrar dessa história, mas é um grande exercício de empatia, né. Eu acho que, seguindo e reforçando o que a Mônica disse, que tenhamos mais atitudes como essa, que tenhamos mais cooperação, todo mundo ganha e a gente melhora como pessoa também. Está bem? Obrigado, gente. Valeu. Obrigado. Obrigado. Essa apresentação aqui, eu queria dar os parabéns novamente, porque acho que vai de encontro ao nosso tema, que é transformação, e um exemplo, pessoal, de menos ego e mais ação. Parabéns, Mônica e Leandro.